Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Virgem, Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças infernais que se levantarem contra o ouvinte do programa Oração da Manhã. Salve Maria Imaculada de Leto 20, que o seu sábado seja na luz. Ó Deus, que pela riqueza da vossa graça multiplicais os povos que creem em vós, contemplais solícito aqueles que escolhestes, e dai aos que renasceram pelo batismo a veste da imortalidade. Por Cristo nosso Senhor. Hoje nós encerramos a novena da Divina Misericórdia. Amanhã nós teremos a Festa da Divina Misericórdia. Às oito e meia da manhã irei pregar na Festa da Divina Misericórdia em Poço e Goiás, na Paróquia Sagrada Família, e em seguida celebrar a Santa Missa dentro desta festa. E à noite estarei na Catedral de Formosa para celebrar a Santa Missa com o povo. Deus seja louvado por isso. Assim nós vamos vivendo esse tempo que nós precisamos enxotar, mandar para longe de nós tudo aquilo que é peste espiritual, que ficou em nós em razão da peste sanitária que nós acabamos de vivenciar nesse tempo obscuro. Hoje, no final desta novena, Nosso Senhor pede à Santa Faustina para apresentar-lhes as almas tíbias. O que é a tibieza? Essa moleza espiritual que muita gente está vivendo ou vive a vida toda. É comum você escutar as pessoas que você nunca vê na igreja, mas de repente você encontra a pessoa, ah, mas eu sou católico. Isso está em todo lugar, essa doença, essa tibieza. Ah, você é católico? Sim. Mas não vai à missa? Ah, porque eu vou às vezes uma vez no ano na Festa do Divino, ou na Semana Santa, mas tem tanta dificuldade para ir à missa. Isso é a tibieza. Esse tipo de gente que diz que não vai à igreja e que reza em casa, mente descaradamente para a gente, porque não reza na igreja e também não reza em casa. E essa rezinha aí de fazer um sinal da cruz e uma ave maria rápida aí, isso não cria humus na alma, porque a alma está cheia de lodo. A tibieza cria esse lodo na alma. A pessoa vai ficando suja. Tanta coisa que vai grudando dentro da pessoa. Vaidade, prepotência. Segunda-feira a gente vai começar a falar dos ensinamentos da Beata Conchita novamente. Retomando essas palavras duras contra esses muros de pedra que nós temos dentro do coração. que leva a gente a ser indiferente com as coisas de Deus, que põe vazio dentro da nossa alma. Fica essa juventude toda vazia, cortando o pulso, usando drogas, se bebendo escravo dessas modas esquisitas que nós temos em nossos tempos. Os nossos tempos são tempos de feiura. As pessoas se prestam a servir a feiura. Outro dia alguém me perguntava, mas por que tudo está feio? Uns carros esquisitos que saem, uns outdoors esquisitos, essa moda trapa, essa coisa, umas roupas feias, tudo rasgada. A arte esquisita que vai se produzindo, por que essa feiura? Mas a boca fala daquilo que o coração está cheio. A nossa vida externa, no exterior de nós, ela revela muito o que está dentro. Então, almas feias, almas cheias de bobagens, de apegos, de sujeira espiritual, de lodo, almas cheias de tibieza, almas tíbias, mortas, gente que não tem coragem de levantar o semblante para Deus, gente atormentada por ideologias, atormentadas por mentalidades esquisitas que vão entrando, ideologia de gênero, mentalidade de aborto, de desprezo para a pessoa humana. Ah, eu não creio no casamento, ah, eu não creio mais em Deus, não creio mais na igreja. Misericórdia, alma tíbia, porque teve uma aula com um professorzinho ateu, porque assistiu um filme ateu de Hollywood, assistiu esses filmes da Netflix aí, cheio de besteira para perseguir a igreja. Aí ficou tíbio, alma tíbia, conversas com amigos, amizades tíbias. A gente precisa aprender que a nossa alma precisa estar sendo defendida 24 horas pela nossa inteligência, pela nossa vontade iluminada pelo Espírito Santo, contra os atentados externos, que joga o mau esterco dentro da nossa alma, impedindo o nosso crescimento espiritual e nos levando à tibieza. A gente tem que ter cuidado. Até o lugar onde a gente frequenta, o salão de beleza, sei lá, os lugares, lugares de divertimento, você tem que ter cuidado. Perguntar, aonde eu estou indo? Está me ajudando a manter a minha união com Deus? O meu amor à família? A minha estima pelos outros? A minha estima por mim mesmo, como o templo do Espírito Santo? As minhas companhias, quem são elas? São pessoas que me elevam ou pessoas que me rebaixam? O que eu estou lendo? O que você lê, prezado ouvinte? Essas bobageiras que vão apresentando por aí, livros e mais livros de heresia, de besteira? A gente precisa ter esse cuidado, esse zelo, a vigilância. Nosso Senhor diz, Vigiai e orai para não caírdes em tentação. Se não tivermos cuidado, nós podemos cair em tentação e a tibieza entra e depois não sai. E a alma fica cheia de lodo e assim vai até a morte. Que Deus nos livre pela sua misericórdia estampada em Cristo, no alto da cruz para nos salvar, de todas essas tentações de perda da nossa alma e da nossa vida. Busque a confissão, busque a Santa Missa, o Santo Rosário, as orações. Arme-se contra os dardos inflamados da falsa cultura, dos falsos costumes, de toda a podridão que nós temos e da nova ordem mundial, de todas essas misérias que estão aí postas para destruir a inocência das crianças, para colocar a malícia no coração dos nossos jovens e a impureza e o afastamento da fé dentro dos nossos corações. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. O Evangelho da Santa Missa deste sábado, Marcos 16, 9 e 15, vou ler aqui o versículo 14 e 15. Por fim, Jesus apareceu aos onze discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes, Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Essa palavra de Jesus é uma palavra dura. Ele fala da dureza do coração dos discípulos. E o nosso? Nós também podemos estar com o coração duro, petrificado. foi criando essa escama, escama de pecado, de ignorância, de vaidade, de brutalidade, de contaminação com bruxaria, com todas essas coisas erradas, com falta de amor, falta de zelo para com os pobres, falta de abrir o coração para ajudar os que sofrem, egoísmo. Todas essas misérias criam em nós estas escamas que nós precisamos jogar fora o quanto antes numa confissão, num arrependimento, num propósito de vida para que a nossa alma volte a sua serenidade. A palavra neste sábado para você, prezado 20, é essa. Conversão, arrependimento, confissão, mudança de vida para bem evangelizar e levar Jesus a tantas pessoas que não o conhecem. Amém. Nono dia da novena da Divina Misericórdia, encerrando esta novena, a palavra de Jesus a Santa Faustina hoje é o seguinte, traz-me as almas tíbias e mergulha-as no abismo da minha misericórdia. Essas são as almas que mais dolorosamente ferem meu coração. Pelas almas mornas, minha alma experimentou a mais intensa tristeza no horto das oliveiras. Por elas eu disse, Pai, se for da Tua vontade a faça de mim este cálice. Para elas, a última tábua de salvação consiste em recorrer à minha misericórdia. Piedoso Jesus, que és a própria compaixão, trago às almas tíbias a morada do Teu poderosíssimo coração. Que essas almas frias, como cadáveres, que Te enchem de imensa tristeza, sejam aquecidas no fogo do Teu puro amor. Ó misericordiosíssimo Jesus, exerce a onipotência da Tua misericórdia e atraia-as ao fogo do Teu amor e concede-lhes o amor santo, porque tudo podes. fogo e gelo não podes ser unidos, ou apaga-se o fogo ou derrete-se o gelo, mas a Tua misericórdia, ó Deus, pode sanar misérias ainda maiores. Pai eterno, olha com misericórdia as almas tíbias, que no entanto estão postas no piedosíssimo coração de Jesus. Pai misericordioso, suplico-te pela amarga paixão de Teu Filho e pelas três horas de Sua agonia na cruz, que também elas possam glorificar a imensidão da Tua misericórdia. Ó dia eterno tão desejado, espero-te com saudade e ansiedade. Logo o amor arrancará o véu e serás para a minha salvação. Ó dia esplêndido, momento incomparável, em que verei o meu Deus pela primeira vez, esposo de minha alma e Senhor dos Senhores. Sei que o medo não envolverá minha alma. Ó soleníssimo dia, dia resplandecente, em que a alma conhecerá a Deus sem e Seu poder e mergulhará inteiramente em Seu amor e saberá que as misérias do exílio terminaram. dia feliz, dia bendito, em que o meu coração arderá com fogo eterno por Ti, pois já agora eu Te sinto ainda que sob o véu. Tu, ó Jesus, és na vida e na morte o meu êxtase e o meu encanto. Ó dia que tenho esperado por toda a vida, eu espero por Ti, ó Deus, pois desejo somente a Ti e Tu somente estarás em meu coração e tudo mais é nada. Obrigado, Jesus, por esta dádiva da novena da Divina Misericórdia que nós vivemos nesses dias. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, venha sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado sábado e até amanhã no Domingo da Divina Misericórdia. Fique em paz.